Reggae, reggae, rapaz, nab, nab, já vai clicando aí no like Reggae, 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 reg Mas aqui nessa batalha, eu que vou ver sim Que você tá tentando copiar o próprio time Mas agora que você tá pensando em que é isso Mas não vai não, mas agora tá na batalha E você se treme todo Eu vou lá, Vindade Eu sei daquilo que o Wagnahema é extraído Não sei, Vindade Hoje eu vou ganhar Vindade 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 O que eu ganho, você vai chorar a cama de um cimão, cacumada, e ao que nessa batalha, você vai chorar a cama de um cimão, toma! Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e obrigado por assistir até o final.